Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos entrando no ar em mais um sábado e que bom ter a sua companhia aqui conosco. Sempre falamos de saúde, bem-estar, qualidade de vida e hoje o assunto é bem importante. Vamos falar sobre obesidade. E você sabia que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera a obesidade uma doença crônica? E que grande parcela da população é considerada obesa? Temos muitas dúvidas sobre esse assunto, não é verdade? E para nos orientar hoje, o convidado do Vida Mais Leve é o médico especialista em cirurgia geral, bariátrica, nutrologia e medicina estética, doutor Giancarlo Vanotti. Tudo bem doutor, seja bem-vindo. Tudo em ordem, obrigado. Doutor, e por que a obesidade preocupa tanto? A obesidade hoje é uma epidemia. Então, como você mesmo disse, a obesidade hoje está bem prevalente no mundo inteiro. Então, hoje mais de 60% das pessoas são consideradas obesas e em torno de 20% a 25% das pessoas são consideradas obesas mórbidas. Isso são dados mundiais. Tudo que se faz em termos de saúde tem envolvido a obesidade. Ela preocupa muito. Então, as doenças que a obesidade gera no nosso organismo, elas são preocupantes e elas vão inflamando o organismo, elas vão atrapalhando no funcionamento de vários órgãos e com isso eles vão sentindo uma certa dificuldade no funcionamento e vão, a gente diz, enferrujando. Eles não apresentam mais o funcionamento como deveriam. E aí eles têm todas as outras doenças que estão associadas à obesidade. Então, a gente começa a ter os problemas de diabetes, problemas de hipertensão, as deslipidemias, os problemas ósseos musculares por conta das articulações, principalmente de membros inferiores, além de hoje em dia, a parte psicológica, então depressão, ansiedade, que estão muito ligadas à obesidade. Doutor, existem pessoas que lutam para que os obesos aceitem as suas condições e que sejam felizes com essa característica. Doutor, acha que isso deve ser apoiado? Existe isso até pela mídia online, né? Algumas pessoas que elas tentam criar a figura do obeso como sendo normal, né? Então, confunde-se um pouco a aceitação do obeso como uma pessoa obesa à aceitação da condição de obesidade, né? Então, eu acredito que a gente não pode achar que o obeso é relaxado, que o obeso não está cuidando da saúde, nada disso, né? Nem pode discriminar em termos de achar que o obeso está, de alguma forma, atrapalhando em algum momento. Porém, a gente não pode achar que a obesidade é normal, porque a obesidade é uma doença. Então, a gente não pode deixar de tentar fazer com que aquela pessoa obesa perca peso, porque se ela continuar obesa, ela vai ter problemas no futuro, né? E o futuro próximo, quanto mais obesa, mais próximo aquela pessoa está de doenças crônicas que vão prejudicar muito a saúde e vão pôr essa pessoa numa condição de redução da expectativa de vida. Doutor, e quais são as dicas, então, para quem quer emagrecer com saúde e, consequentemente, diminuir a obesidade? O diminuir o peso requer uma série de sacrifícios, né? E, principalmente, vai requerer a diminuição da quantidade de alimentos e uma melhora da qualidade dos alimentos consumidos, né? Então, a gente não tem um tratamento específico e dizer que tem um tratamento que dê certo para todo mundo. Eu sempre falo que se tivesse um tratamento que dê certo, a gente jogava fora todos os outros e colocava só aquele, independente do custo ou não, né? Mas a gente não tem, independente de custo mais alto, custo mais baixo, ele é muito suscetível a cada pessoa, ele depende muito da rotina de cada pessoa, das possibilidades financeiras, né? Uma alimentação saudável, sem dúvida, é mais cara do que uma alimentação menos saudável e mais engordativa, a gente fala, né? Então, a gente precisa, de uma certa forma, de muitas mudanças para conseguir reduzir a obesidade em uma sociedade toda. Mas, individualmente, aí a gente vai ter tratamentos específicos que vão desde medicações mais leves até a cirurgia bariátrica, que é uma forma um pouco mais radical, mas que é a forma mais efetiva para a redução da obesidade mórbida. Doutor, e por que é tão difícil a manutenção do peso? Às vezes, a pessoa faz o tratamento, um tratamento efetivo, de sucesso, e daí, para manter esse peso e não retornar ao peso anterior. O que fazer, doutor? Tá. A manutenção do peso depende de uma dieta, né? E eu falo para as minhas pacientes que você não vai ver, tirando raras exceções, alguém, principalmente, nós falamos das mulheres, porque as mulheres têm uma dificuldade a mais, mas você não vê uma mulher que está magra, independente se ela já perdeu peso, se ela sempre foi magra, que está comendo à vontade, que não está cuidando da dieta, que não está cuidando do que está comendo. Sempre existem algumas restrições, né? Sempre está restringindo, sempre está compensando. Se ela comeu um pouquinho de doce, ela vai passar um dia comendo salada, ou tentando economizar nas calorias, isso sempre tem. E como, se a gente for pegar a obesidade como doença crônica, eu, teoricamente, eu tenho que tratar para o resto da vida. Então, esse ainda é algo que a gente não coloca na cabeça dos pacientes e muitos médicos também não consideram legal você fazer uma medicação para o resto da vida para controlar o peso. Mas, como toda doença crônica, eu preciso tratar o resto da vida. Se eu não consigo manter a minha dieta sem um tratamento, eu vou buscar esse tratamento para me ajudar a manter a dieta. que é o que a cirurgia, muitas vezes, tenta conseguir. Como é um tratamento, aquele estômago pequenininho que foi feito na cirurgia, ele vai ficar o resto da vida pequeno. Isso significa que eu sempre vou ser magro? Não. Se eu como qualitativamente muito errado, eu vou engordar. E eu consigo, em porções pequenas, ter muitas calorias. Então, se eu pegar uma caixinha de leite condensado, eu tenho 1.500 calorias, o volume é pequenininho. Exato. Então, não tem jeito. Eu tenho que manter a dieta. E, claro, atividades físicas, para complementar tudo isso, todo acompanhamento psicológico, como o doutor falou, isso realmente faz toda a diferença no resultado, né, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida. Da atividade física, além de aumentar a musculatura, e hoje, quando a gente fala em obesidade, a gente não fala só em atividade física aeróbica, pelo contrário, a gente fala em atividade física isométrica, atividade de força, né, além da atividade física ter a função de liberar alguns hormônios, liberar alguns peptídeos no organismo, que ajudam a gente a controlar a fome, a manter a saciedade, a controlar um pouquinho a ansiedade, estresse. Então, nesse aspecto, também muito importante. E a parte psicológica, sem dúvida nenhuma. Se eu, eventualmente, não vou no psicólogo, ou não me adaptei, eu quero fazer um yoga, eu quero fazer um pilates, eu quero fazer uma meditação, eu quero ir para a igreja, eu quero ter um grupo de amigos, mas tem que ter alguma coisa, algum apoio psicológico que eu consiga me, não vou dizer até tratar, mas que eu consiga me manter saudável psicologicamente para conseguir fugir um pouquinho daquela, ao invés da fuga, para o alimento que normalmente é o alimento calórico, que é o que acontece quando a pessoa é muito ansiosa ou muito estressada. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Acompanhamos, então, essa entrevista especial com um médico especialista em cirurgia geral, bariátrica, nutrologia e também medicina estética, doutor Giancarlo Vanucci. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, doutor. E claro, né, estamos sempre dispostos a ouvi-lo, trazendo informações importantes para os nossos telespectadores. Eu que agradeço e fico à disposição. E muito obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve, em mais um sábado, que estivemos juntos, levando a você esse conteúdo todo especial. Espero que você tenha levado em consideração, tenha acompanhado bastante essa entrevista tão especial aqui no Vida Mais Leve. E lembrando que se você tem um recadinho para a gente, envie o seu e-mail para Vida Mais Leve, arroba, redesilinalta.com.br. Me siga também lá nas redes sociais, arroba, Vida Mais Leve TV. E não esqueça, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado. Eu te espero!